A cada Rosh Hashanah eu ia me aprofundando na espiritualidade, no que eu queria fazer e tiveram um período de dois Rosh Hashanahs que tiveram alguns eventos interessantes. O primeiro Rosh Hashanah que eu vim, eu vim pouquinho, peguei um intervalo do almoço e escutei alguns sofás e fui embora, porque eu tinha que voltar para trabalhar. E aí com o tempo que eu fui dando importância para aquilo também na minha vida e à medida que eu, quanto mais eu abri essa importância, mais eu me deixava transformar por ele. Eu gosto muito da espiritualidade na continuidade, no processo, nessa ideia que o processo é o importante. Teve um Rosh Hashanah que eu estava trabalhando num projeto muito importante para um cliente meu, que era o meu principal cliente. E a gente assinou o contrato mais ou menos em Rosh Hashanah, foi divulgado em Yom Kippur, foi um processo muito conectado com esse período. Aquilo realmente foi transformador para o cliente, foi muito impactante, só que virou o ano gregoriano. Eles disseram que a partir de agora aquele contrato tinha mudado ele de uma forma que eles não iam mais precisar de mim. Aquilo para mim foi um impacto muito grande, eles eram meus principais clientes, financeiramente ia ser difícil de me recuperar. Mas, vida que segue, eu comecei a desenvolver outros projetos e tal, sempre com aquela situação, empreender no Brasil não é muito fácil. Então, financeiramente eu ainda tinha alguma dificuldade ali. No mês de Elu, do ano seguinte, que é o mês que antecede o Rosh Hashanah, esse mesmo cliente voltou a me ligar, dizendo que, olha, a gente realmente reconsiderou a nossa posição, a gente acha que realmente a gente não consegue fazer sozinho aquilo que você fazia. E logo depois do Rosh Hashanah e dos eventos do mês de Libra, eu voltei a trabalhar com eles. A gente quer muitas coisas em Rosh Hashanah, é um ano novo e tal, mas a gente precisa muito estar aberto para coisas que a gente nem imagina que podem ser melhores do que a gente pensou. Então, às vezes a gente, ah, esse Rosh Hashanah, de repente eu não consegui identificar aquilo que mudou na minha vida. Mas, confia no processo. Você está num processo e, ao longo desse período, você vai ver a transformação na sua vida. A gente recebe, muitas vezes, na medida que a gente dá força para aquilo. Então, à medida que você vê o Rosh Hashanah como um grande momento de mudança na sua vida, depois de você ter feito um processo de autoconhecimento no mês anterior, ele automaticamente te eleva para esse lugar. Então, ele traz essa mudança para a sua vida. Você permite que essa mudança entre, porque o principal é essa abertura do coração, essa abertura para o Rosh Hashanah fazer em você aquilo que ele vem fazer com a gente. Antes de eu chegar no Kabbalah Center, eu já era uma pessoa bastante espiritualizada. Eu já tinha tentado me encaixar em várias comunidades. Mas foi no Kabbalah Center que eu consegui me identificar e realmente entender o sentido de ter uma comunidade, de fazer parte de algo maior que me ajuda a desenvolver do ponto de vista, não só espiritual, que às vezes é muito... A gente fala isso, parece que é muito místico, né? Mas do ponto de vista do dia a dia mesmo, dos desafios do dia a dia. E eu acho que a comunidade, ela te suporta por ser várias pessoas que elas estão caminhando juntos, né? Então, a gente tem desafios parecidos, a gente usa as mesmas ferramentas para esses desafios e a constância de você estar ali e você ouvir uma palestra do Michael que alimenta não só a sua alma, mas também o seu intelecto, que faz sentido na sua vida, não só no seu momento de oração, mas na sua vida prática, às vezes no seu trabalho, às vezes no seu relacionamento. Então, esse apoio que a gente tem nas nossas vidas, no dia a dia mesmo, em todos os desafios que nós temos, é o que para mim é transformador. A gente tem que fazer o nosso trabalho, o Rosh Hashanah é um ano novo, então a gente tem que chegar aqui com o trabalho feito, com o autoconhecimento, com aquilo que a gente quer para o nosso próximo ano, com os nossos desejos e aquilo que a gente quer manifestar na nossa vida. Mas esse é um trabalho prévio. Uma vez que a gente entra no Rosh Hashanah, a gente tem que deixar tudo isso para trás e se abrir para aquilo que o Criador quer da gente. Porque muitas vezes ele pode querer nos dar muito mais do que aquilo que está na nossa listinha de desejos. E se a gente fica preso àquela listinha de desejos, a gente se limita. Então, principalmente, venha de coração aberto, porque o Criador sabe muito mais o potencial que você tem, muitas vezes, que você mesmo.